Deixa eu te colocar uma pergunta, já que você está falando do Brasil, essa dificuldade do brasileiro entender como que a economia está presente, a que se deve a essa dificuldade de compreensão? Seria pelo fato de que se tem muito uma narrativa, ou linguajar economiquês, estou inventando aqui esse termo, e o modelo de, quando se fala de economia, se restringe muito à questão de cálculos frios, equações, onde as pessoas não entendem muito de matemática, não são amantes da matemática, e elas acabam se perdendo nisso. Será que é por isso ou não? Estou te lançando a pergunta. Qual é a razão das pessoas não entenderem a economia? Eu não percebi que ela está presente no seu dia a dia. Eu acho que tem vários fatores, talvez, que poderiam explicar. Não é um só. Em primeiro lugar, eu não sou economista. A minha formação é em filosofia, e eu estudo as relações entre filosofia e economia, por assim dizer, como que a economia surge a partir da filosofia, e também essa parte de história do pensamento econômico. Então, eu mesmo, por exemplo, eu não sou alguém especialista, sei lá, nos modelos e cálculos econômicos, que é uma parte profundamente importante da economia, claro. Isso impede que a gente possa pensar qual é o papel da economia numa sociedade? Eu acredito que não. Então, eu acho que não é, por assim dizer, só essa parte de cálculo da economia, ou, sei lá, matemática, por assim dizer, da economia, que impeça de nos pensar e discutir, de forma nacional, qual é o papel que a economia tem que ter para o povo, para a nação, para o país, entendeu? Porque, como eu disse, e aí eu acho que a filosofia pode ajudar muito, ela nos ajuda a fazer essa ponte da economia com outros campos de conhecimento, como a sociologia, como o pensamento antropológico, sobre como a sociedade deveria se organizar, sobre como o governo deveria se comportar, como ele deveria ser aconselhado, como ele deveria aplicar as políticas econômicas que no final do dia são para o povo, para a melhoria do povo. Então, esse tipo de coisa, eu acho que não tem impedimento matemático, são coisas que todo mundo pode entender. Basta, claro, você fazer uma divulgação e fazer numa linguagem também, que seja rigorosa, uma linguagem séria, acadêmica, dá para fazer isso, mas também é acessível. Ou seja, você ampliar o debate. Aí tem a ver com uma questão, claro, de cultura política e ideológica do país. E aí, a história inteira do Brasil, não dá para retraçar aqui, mas a gente tem uma recepção do liberalismo, do que é o liberalismo no Brasil, que ela é, assim, para ser eufemista, ela é muito sui generis, ela é muito particular. O liberalismo do Brasil é complicado, ele é muito diferente do que se pensa, por exemplo, o liberalismo em outros países. A questão do liberalismo é muito complicada, na verdade, porque, para ficar com um exemplo clássico, que todo mundo, mais ou menos, talvez já tenha ouvido falar, para quem não tem ouvido falar, é algo que é bem gritante. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você fala que alguém é liberal, lá você está associando essa pessoa mais a um viés do que, aqui no Brasil, a gente chama de esquerda. Então, os liberais lá nos Estados Unidos são diferentes dos conservadores, por assim dizer. Estou falando isso um pouco de grosso modo. Já se você falar em países, por exemplo, como a França, o liberal é outra coisa, mas associado a políticas econômicas mais conservadoras, mais ortodoxas. E aqui no Brasil, a gente, a meu ver, claro, a gente tem várias pessoas que já escreveram sobre isso, seja num viés crítico do liberalismo, seja num viés defendendo, mas ainda é uma cultura que ainda não está arraigada, não está enraizada no Brasil. E isso vem, eu acho, por uma recepção da filosofia liberal desde o século XIX. E aí, até hoje, a gente ainda está um pouco travado nisso. Essa é uma outra questão. Mas, assim, em suma, eu acho que as pessoas podem discutir economia. Eu acho que não dá para travar o debate falando, olha, a economia é matemática, ela é cálculo. Então, a gente não pode falar sobre o papel da economia que ela tem que ter, porque senão a gente está dando um poder, por assim dizer, por uma questão que é social também, a gente está abdicando de um poder que a gente não precisaria abdicar, porque a gente pode falar sobre economia, a gente pode aprender sobre economia. Esse debate tem que ser feito. Só para finalizar, vou te dar um exemplo, que é bem clássico, porque ele aconteceu com os fisiocratas, já que a gente está falando dos fisiocratas. O Dupont, que é esse fisiocrata super importante que eu mencionei aqui algumas vezes, ele viveu bastante, inclusive tem uma empresa americana química que se chama Dupont, que veio da família dele da França. O Dupont, em 1815, quando a economia já estava com historiadores das ideias econômicas falando, não, a economia precisa ser emancipada à filosofia, ela é uma ciência própria, ela tem que ter objetos, tem que ter métodos, tem que ter, enfim, limites científicos, etc. O Dupont troca uma carta com um autor que chama Jean-Baptiste Sé, que é um considerado um dos primeiros historiadores das ideias econômicas, que ele fala o seguinte, Sé, no seu livro, você está fazendo a ciência da economia, a ciência das riquezas, somente uma ciência de cálculo. E a economia não é isso, a economia é você entender como que a sociedade funciona, como que a riqueza é produzida e gerada. Então, assim, o próprio fisiocrata, lá em 1815, escreve nessa carta falando, olha, o seguinte, a economia que eles próprios inventaram, por assim dizer, não é só isso. A economia deles é uma filosofia sobre o que é a sociedade, o que é a ordem e como a riqueza deve ser produzida, como ela deve circular. Sim, então, foi exatamente em cima disso que eu coloquei a questão, né? Ou seja, a economia no sentido mais fisiocrático, né? Ou fisiocrático ou fisiocrata? Qual o termo? Fisiocrático ou fisiocrata? Tem o termo fisiocrático. Sim, ou seja, a economia numa perspectiva mais fisiocrática, né? Ou seja, como ela está presente, como eu falei, a economia enquanto princípio, e a economia é... Eu falo assim, o senso comum, se você fala de economia para a pessoa do senso comum, o que ele pensa, né? Se é dessa relação governante-governado, a questão do direito, do direito trabalhista, poder de compra, né? Ou seja, algo que é mais substancial ou se a ideia que ele tem é de algo mais resumido, Mais restrito. Entende? Porque os telejornais, em grande medida, eles têm uma linguagem, têm uma narrativa econômica, quando é o carro-chefe. Mas acaba que, às vezes, ficando um pouco restrito, sabe? De modo que as pessoas sequer têm tanto interesse por essa área que não percebem que ela é uma ciência humana e não a ciência exata. Entende? Talvez, a meu ver, ela não seja tão propagada na sua relevância e na sua onipresença, onipresença política. Entende? Sim, com certeza. É, eu estou de acordo. Por isso que eu acho que é importante nós, que somos da filosofia, pessoas das sociais, pessoas, enfim, de outros campos da antropologia, e tem muita gente que faz isso, há muito tempo, na verdade, cada vez mais também divulgar isso, porque aí é o meu ver, por exemplo, a história, a história do pensamento econômico ou a filosofia, eu acho que ela pode fazer essa ponte de ligação para a gente começar a entender que, claro, a economia, como eu já disse, tem aspectos científicos, matemáticos e tal, mas a filosofia, a história, a antropologia tem um papel também de ligar as pessoas para elas começarem a pensar, poxa, a economia também é uma ciência da riqueza na sociedade, então ela tem a ver com questões sobre como os indivíduos interagem entre si numa sociedade, numa nação, como a sociedade se organiza para distribuir os seus recursos, se esses recursos são distribuídos de forma igual, quer dizer, aí entra também a questão da desigualdade, e para a gente retomar Rousseau, que foi o primeiro, por assim dizer, crítico da economia política no momento de seu nascimento, porque aí só um detalhezinho, o Rousseau foi um autor que eu estudei no mestrado, estudei no doutorado, é um autor que eu estudo também na verdade há muito tempo, eu tenho outro livro que eu também tenho sobre Rousseau, que é sobre trabalho e ócio, que é um estudo sobre a antropologia de Rousseau, e o Rousseau, ao contrário do que se pensa, ele foi um leitor dos fisiocratas, inclusive ele tentou, o Mirabó, ele tentou cooptar o Rousseau, tentou fazer com que o Rousseau entrasse na escola fisiocrática, eles trocaram cartas, o Rousseau chegou a ler muita coisa da fisiocracia, entre a década de 60 e 70 também, tanto que é assim que o Rousseau, ele critica a fisiocracia, mas também ele incorpora algumas ideias econômicas depois em alguns escritos mais tardios, por exemplo, as considerações sobre o governo da Polônia, ainda que sob um viés crítico, já começando a separar, por assim dizer, o que é objeto econômico e o que é objeto político e moral, você já vê isso no Rousseau da década de 70, que você não via nas décadas anteriores, então assim, você já vê essa questão, como eu estava retomando, a filosofia pode ajudar a gente a pensar essas questões de desigualdade, de como a economia também tem uma concepção sobre o que é o governo, o que o governo tem que fazer para a sociedade, como que ele aplica as regras, como que ele se organiza, como que a sociedade distribui suas riquezas, então a filosofia, acho que ela dá instrumentos críticos para a gente, não ir nessa parte, como eu disse, analítica, por assim dizer, da economia, mas para a gente talvez começar a enxergar a economia de uma forma mais humanizada e como uma ciência que serve o social, e isso é preciso ser dito, parece que é muito, talvez para economistas ou pessoas que estudam, é banal, você fala, não, claro, mas é isso, mas para boa parte das pessoas, a economia é uma ciência complexa, às vezes inatingível, você fala, não, deixa que eles fazem, eles aplicam, eu não preciso saber, porque tem gente que faz isso para mim, e quando você adota essa postura, você é uma postura política, de abdicação da política como lugar de solução dos conflitos, né, você abandona o espaço público, quando você fala, não, deixa, deixa que ele cuida da economia para mim, eu não sei nada de economia, quando você adota essa postura, você está adotando uma postura que é política, mas que é muito nociva, porque a economia vai ter influência na sua vida, sim, você queira, você não queira, então é bom que você entenda pelo menos a importância dela e alguns dos seus pressupostos, para que você tenha elementos críticos para poder ouvir falar sobre ela e pelo menos ter, enfim, elementos para poder dialogar com as pessoas e fazer a coisa se movimentar, entendeu? Sim, exatamente, é por isso que eu fiz aquela questão anterior, isso, eu tenho colegas economistas, e alguns dizem isso mesmo, parece que a economia ficou esse campo um pouco inacessível, que é onde o economista fala para eles mesmos, e às vezes eles usam um linguajar técnico que o grande público não entende, você falando da questão da filosofia, aí eu vejo o quanto ela é importante, não só a filosofia, como a sociologia, até no ensino médio, a gente faz essa discussão lá com o aluno do ensino médio, para ele entender essa questão da, a questão da riqueza, a produção da riqueza, o que é um Estado rico, o que é um país rico? Estados Unidos é um país rico, mas por que é rico? É rico porque a riqueza de um país, ela se restringe à riqueza dos indivíduos, né? O que significa um país ser rico? Que todo mundo ali é rico? Ou que é um país que cria condições de desenvolvimento, de crescimento para as pessoas, de crescimento econômico, ou seja, no diverso sentido, um país que cria condições de igualdade e liberdade? O que é essa riqueza, né? Ou seja, está na soma da riqueza dos indivíduos ou é algo que é mais, digamos que, mais equânime, né? Existe uma equidade. Eu acho que essa é uma questão interessante que a gente, eu acho que é fundamental de ser compreendida, né? Porque você pode ter um país rico, com PIB lá em cima, mas com tamanha desigualdade, com tamanha pobreza. E pode ter um país com PIB menor, mas com onde, em meio às pessoas, existem maiores igualdades de condições, né? Eu acho que é algo interessante, eu vejo que isso é basilar, né? Na compressão, né? Da economia, né? E, olha só, e essa questão é tão interessante do compreender como a economia está presente que, ah, olha só, o que que nós, nesse momento, nós estamos vivendo de pandemia, aquela narrativa falaciosa, né? Entre, parece que é uma dicotomia entre o isolamento social e economia. Como se a pandemia e os requisitos para superar a pandemia fosse algo antagônico ao movimento da economia. Parece que há uma dicotomia e, olha só, é como se a economia também não estivesse ligada à questão das mortes, ao número de contaminação, né? Enfim, né? Ou seja, talvez é uma ignorância mesmo do que é a economia, de como ela está presente e de como ela funciona de fato. Bom, não sei se você está de acordo, né? É claro, assim, para também a gente não ficar, não é uma crítica à economia, muito pelo contrário. O que você falou dos seus amigos economistas, economia fala em jargão e realmente fala mesmo e às vezes tem que falar porque, assim, também existem alguns níveis de fazer ciência, por exemplo, a física é muito clara e ninguém contesta, óbvio, mas tem físicas, sei lá, de altíssima complexidade, altíssimo nível que tem que ter, tem que ter gente discutindo física nesse nível. Economia, é claro, também tem complexidade, né? E a filosofia, nós também falamos em jargão muitas vezes, eu acho, assim, para fazer também uma crítica à filosofia, antropologia, sociologia, a gente fala. Às vezes tem que falar, mas também às vezes tem que pensar a filosofia, assim, é difícil a gente ficar pensando, é até ruim, na verdade, eu acho, em determinados aspectos, a gente fica tentando colocar na filosofia uma utilidade prática, imediata, porque a filosofia também não funciona dessa forma, né? Filosofia é várias coisas, teria várias definições, uma delas, que poderia ser, é que ela fornece exatamente os instrumentos críticos e conceituais para a gente repensar como se pensam os métodos científicos, né? Esse tipo de reflexão vem da filosofia, certo? Assim, para não ficar só criticando a economia, a gente também utiliza os jargões, mas eu acho que a filosofia, ela é importante para, como eu já disse, nos dar instrumentos críticos para pensar outros campos do saber, e nisso ela é muito, muito boa, nisso ela tem um papel a desempenhar ainda muito importante, então, assim, economia, a gente aceita economia assim, o economista fala assim e vamos seguir como é, e claro, é uma ciência, em determinados aspectos a gente tem que ter um respaldo científico para tanto, mas a gente também pode discutir alguns postulados, alguns limites, até para que a ciência possa avançar como um todo, na sociedade e se disseminar também, e tem uma aceitação do conhecimento científico, entendeu? A aceitação do conhecimento científico, ela tem esse papel, por assim dizer, ela tem esse atributo que é pedagógico, precisa ser construído, ele demora, é uma coisa que a gente faz de um dia para o outro, né? Tiago, para fechar a nossa fala, a fisiocracia torna a economia mais responsável, aliás, a fisiocracia dá bases para se construir uma economia responsável ou mais humanizada? Sim, eu acho que se a gente enxergar a fisiocracia sobre esse ângulo que no meu livro eu tento dar como uma filosofia que tenta entender a ordem da sociedade, a ordem da natureza, como essas coisas se interagem, eu acho que a gente começa a compreender que a economia, muito para além dos cálculos e dos modelos e dos números que ela necessariamente tem que ter em determinados aspectos, ela é uma ciência, na verdade, que vai lidar com a sociedade, com os indivíduos que compõem uma sociedade, e esses indivíduos eles têm desejos, eles têm necessidades, talvez algumas teorias econômicas que surgem, por exemplo, na modernidade possam ter certos atributos antropológicos e filosóficos, como eu falei, como por exemplo a questão da sociabilidade natural e se essa sociabilidade se dá através das trocas, então eu acho que esse retorno à filosofia que a fisiocracia nos dá quando a gente vai ler os textos fisiocráticos, ela permite a gente entender que a economia ela vai ser derivada desse discurso filosófico e que ela é de fato, e aí é para ressaltar algo que parece uma banalidade mas precisa ser ressaltado, ela é uma ciência humana e que lida com pessoas, ela lida com pessoas, ela lida com o conjunto da sociedade, ela lida com as formas de governo, ela lida como a divisão do trabalho e as pessoas que compõem um determinado povo, um determinado país de manuação, vão produzir riquezas e como essas riquezas vão ser distribuídas. Eu acho que a fisiocracia nesse sentido ela é exemplar para a gente poder dar um passo para trás e voltar a pensar nessas coisas com um pouco mais de serenidade e um pouco mais de seriedade talvez até, pensar que isso é bem possível de ser aproveitado por um público amplo e maior. Ok, Thiago, eu agradeço a sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui abrilhantando o meu canal, falando aqui do seu livro, não só falando do seu livro, mas acabei te fazendo falar de outras coisas, talvez sendo traz no seu livro. Fico muito feliz e grato por você ter aceito o meu convite de estar aqui no meu canal falando desse tema, que, sem dúvida, é muito pertinente, não só no campo teórico, mas sobretudo no campo prático. Muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Obrigado, João, obrigado pelo convite e a conversa foi ótima, espero que as pessoas que estejam assistindo possam, enfim, aproveitar também esse diálogo que a gente teve. Você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, inquietações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.